Passa pro Alain, aí a tentativa de chegar ali por dentro do time do Flamengo! GOOOOOOOL! Foi trazendo em diagonal, foi pintando, bateu bonito no... 21 minutos, o Flamengo pressionou, o Flamengo foi pra cima, Sanquedio, 1 para o Flamengo, 0 para o Corinthians, olha onde entrou essa bola, Lédio Carmona! Agora, dois detalhes sobre o Corinthians. Obrigado!